E mais uma vez o restaurante e pizzaria Van Gogh, que aliás acabou de completar 24 anos no último dia 22 de março, nós estivemos por lá celebrando essa data tão importante, mais uma vez contribuiu com as causas sociais desta feita de mãos dadas com a ASFAR, que é a Associação de Famílias de Rotarianos, presidida pela Rosiane Garrido. A Van Gogh cedeu seu espaço e o ASFAR rezou um belíssimo jantar com a presença de muita gente para arrecadar recursos para a associação. Vamos ver! Oi Pedro, nós estamos aqui na Van Gogh, na noite da pizza, em prol dos projetos da ASFAR. A ASFAR é a Associação de Famílias de Rotarianos de Santos, nós temos muitos projetos, principalmente ligados à mulher e à família. Os nossos principais projetos são os projetos das próteses mamárias, que temos as próteses cirúrgicas e as próteses externas. Nós temos também o projeto dos enxovais de bebês, então nós fazemos um enxoval lindo para os bebês, para aquele bebê carente, que não tem condições, às vezes não tem nada. E aí ele é um enxoval básico para aquele bebê que realmente está precisando naquele momento. Temos também outro projeto, que é o projeto dos lacres, das cadeiras de rodas, que nós fazemos essa troca e doamos as cadeiras de rodas para aquelas pessoas que precisam. Então gostaríamos muito de agradecer a você, que está aí dando uma oportunidade para podermos falar da nossa associação, dos nossos projetos e agradecer também a Van Gogh, que está nos ajudando com a doação dessa noite aqui para a gente. This life keeps moving People rise together When they believe in tomorrow Change today to forever This life keeps moving